Pode ficar junto, pode ficar junto Você disse que conheceu Búzios, que frequenta Búzios desde antes da Brigitte Mardó E que agora está vindo morar em Búzios Qual era a diferença de Búzios que você conheceu para atuar o Búzios? A Búzios que eu conheci, eu vinha por lá Porque não tinha estrada para Búzios, né? Eu vinha com o Davi Moreira, da DM Nautica Eu fazia mergulho aqui na costa de Búzios E Búzios não tinha nada Era a vila de pescadores, realmente Em 1959, imagina você Eu dei até uma entrevista para o Piru Molhado Que eu conto essas histórias todas Mas já tem tempo, nem o Piru Molhado existe mais Depois eu saí da direção do Teatro Municipal Eu fui para Manaus, fiquei 20 anos fora E agora eu estou de volta Fui para a Itália, fui para o Municipal De novo, ano passado Mas agora eu estou querendo me estabelecer Definitivamente em Búzios Ok, obrigado